Estamos de volta à Cova da Iria. Em agosto, a aparição acontecera nos Valinhos. Em setembro, retorna ao mesmo local dos meses anteriores. Segundo relatos da época, juntaram-se de 20 a 30 mil pessoas. Muitas delas se prostravam de joelhos e pediam aos pastorinhos que apresentassem à Nossa Senhora as suas necessidades. Muitidão crescente naquele tempo, como também o número de fiéis na atualidade. Apesar dos efeitos da pandemia, aos poucos, aumenta a presença de peregrinos nas celebrações do santuário, a também se prostrarem e pedirem a conversão dos pecadores. Ninguém se salva sozinho, realçou o Papa Francisco. Para alcançar a salvação, a saúde da alma e do corpo, necessitamos da ajuda de Deus e da solidariedade uns dos outros. Na aparição de setembro de 1917, além de reforçar o pedido de oração do terço, Nossa Senhora anuncia que em outubro viriam Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo e São José com o Menino Jesus para abençoarem o mundo. Escutemos o seu apelo e aprendamos no seu exemplo a edificar a vida comunitária e a construir a paz e a reconciliação. Diante de recentes notícias sobre supostos despedimentos de funcionários do Santuário de Fátima, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Padre Manuel Barbosa, após a reunião do Conselho Permanente na última terça-feira, informou que o organismo encontra-se em sintonia com as orientações do santuário. Em nota, o Santuário de Fátima esclareceu que a instituição nunca esteve em situação de falência ou insolvência. Em 1917, os devotos pediam a cura de doentes e de um surdo. Hoje, a comunidade surda se une para rogar a Nossa Senhora. A celebração do final de semana integrou a sexta peregrinação da comunidade surda em Portugal. Já foram feitas várias edições, esta é mais uma, que devido aos tempos que vivemos não está a ter tanta adesão, mas estamos muito felizes com a quantidade de pessoas que já estiveram no primeiro momento.